TOTALJERKFACE.COM Home of Happy Wheels É o nome do site que a gente vai entrar hoje Que é mais conhecido como Happy Wheels Ninguém aplaudiu comigo né Happy Wheels minha família Vamos jogar mano, depois de bastante tempo Eu acho que eu sou o único youtuber que ainda grava Happy Wheels no Youtube, não é? Com certeza não Vai ter mais gente Mas na minha cabeça, eu sou o único Vou jogar os mais jogados de todos os tempos Eu não sei se eu já fiz um vídeo desse, eu acho que não mano The Combine 2.1 Como é que seria isso? Só pra entender Vambora Seu Barnabé, peraí gente Gente, do nada um trator gigante que mata a pessoa Peraí mano, cadê eu? Cadê eu? Só tá meu coraçãozinho aqui ó Olha o coração ainda Ainda derrubou uma pessoa inocente ali mano E parou Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, eu quero ver até onde meu coração vai Só pra entender se eu sou capaz de chegar até o final Mesmo sem corpo Não sou Agora eu já entendi Não pode ficar parado de besta Então começou o mapa, já vai embora Já vai embora Eu tô indo embora Peraí pelo amor de Deus Ai, 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 ai Tranquilo Gente, gente Gente Minha cabeça Peraí gente Boa Tamo vivo, tamo vivo Peraí Mano, impossível Impossível Esse trator é muito rápido Eu nunca vi um trator tão rápido Como é que não consegue passar de um negócio desse? Eu tô apertando pra cima Ou seja, eu não tô diminuindo a velocidade em momento algum A não ser que Ah 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 Já entendi tudo Já entendi tudo Já entendi tudo Não sei se vai dar Não sei se vai dar Pula Era pra usar rampa E não pular nesse elevador Porque ele vai me jogar pra cima Minha cabeça vai Ai, vamos lá Deixa eu colocar o óculos Pra me tornar um pouco mais intelectual E passar dessa fase Porque não é possível Que eu vou ficar aqui Passando raiva desse jeito O negócio é o seguinte, ó Eu vou pegar o carro E vou ficar Tem momentos Que a gente vai ter que Virar o carro assim, ó Deixar ele empinadinho Desse jeito Pra Ó Pra não pegar Pra não perder velocidade, ó Pra não perder velocidade Que a gente vai engolindo as pessoas Isso 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 Não Sim, deu certo Deu certo Sai daí, mulher Sai, mulher Que o trator vem rápido Boa Boa, família Bom mapa Adrenalina absurda Demorou quanto tempo pra passar? Uns 4 minutos Beleza Pelo menos ele foi Ele foi gostoso De jogar Vamos ver O segundo mais jogado É Pokémon Training Como é que é o Treinando Pokémon? Pokémon Gym Que é a academia de Pokémons Tá aqui o Pikachu Ó ele aí, ó Vamos ver Thunderbolt Eita, meu Deus do céu Esse pá que eu já joguei, mano Aí tem o O Beefcake Como é que é o Beefcake? Só pra entender Meu Deus Meu Deus Eu não sabia que Pokémon Ficava matando gente Inocente assim Jigglypuff O que que ela faz? Scumming Beleza Se passaram 20 anos e nada Meu Deus O Scumming era tipo assim Ela tá chegando agora Pensa que eles iam criar um novo mapa com ela, mano Self-destruct Ai, 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 ai Morri Ele ia se autodestruir Era só eu ir pra frente Dá licença Se você quiser se destruir Você se destrua aí, mano Nossa, o sangue veio aqui Nas minhas costas Olha a perna dos outros Vindo até Vamos ver qual que é o próximo agora Tem que ter o Charizard aqui, mano Com esse pouco de Pokémon O que é isso? É o Pedobear aqui lá, não é? Ou eu tô falando merda? Psych Powers Ai, meu Deus Ai, 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 ai Vai me matar Vai me matar Meu Deus Meu Jesus Chega de Pokémon me matando Eu não quero mais isso, não Chega Vamos de BMX Park 2 Acredito que vai ser alguma coisa de bicicleta E é Tem 15 setas Viradas pra vários lados Diferentes Dá pra gente ficar aqui E sobreviver ao mesmo tempo? Dá Vambora, então Ai, deu tempo Deu tempo do que? Deu certo Era isso que eu queria dizer Ó, vamos pegar um corrimão Beleza Nossa, mano, que isso? Vocês querem que eu vá empinando Ou assim tá bom pra vocês? Não, eu vou empinando então Peraí, peraí Lupe Empina, empina, empina Meu filho foi embora Desculpa, filho Desculpa, filho Mas eu preciso Que isso? Alguém consegue me explicar Por que minha cabeça explodiu? No menor sentido, mano Peraí, peraí Isso Aí, vambora Ai, deu bom Vamos nessa Ó, empinando Empinando Vocês querem empinando Que eu tô ligado que vocês curtem Ó, 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 ó Ó, ó Peraí, encostei Meu filho Filho É que você ia morrer de qualquer jeito aqui, ó Então pelo menos você ficou vivo aí atrás É isso que importa Boa, 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 boa Aonde que a gente para? Eu ganhei faltando um milésimo de segundo pra eu morrer Não importa Pelo menos eu ganhei Carchief É o ladrão de carro? Ladrão de carro Ladrão de carro eu vou com esse cadeirante aqui Você tá roubando meu carro Meu carro ele é adaptado pra pessoa com deficiência Meu Deus, deixa eu ir lá buscar Vai Vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Peraí, moço Olha eu, olha eu Calma, calma Aí Pronto Pronto, nada O ladrão ali, ele quebrou o braço Mas o motorista tá dirigindo ainda Peraí, família Beleza Passei na frente do bandido E agora? E agora? Como é que eu faço? Sai da minha frente, gente Meu Deus Gente Bom, eu não sei vocês Mas eu acho que eu não recuperei meu carro Ganhei por quê? Pilgrim pré-histórico O que que seria Pilgrim? Me desculpa, mas não tem nada que a gente possa fazer Com licença O Natural Science Corporation Nós cruzamos linhas que os homens nunca, jamais cruzaram Então chega de ladainha Do que que vocês querem que eu faça? Vou pro porão Tem ácido aqui Radioativo Aqui Pronto, foi Vamos pra frente Jesus Ó, ativei o botão Ativando o botão É aí que eu morro, né? É nessas que a gente morre, não? Vai entrar um portal do Doutor Estranho Eita, meu Deus do céu Ih Ih, a gente foi pra era pré-histórica A gente ia, né? Eu morri no meio do teletransporte Vai, cuidado Peraí, peraí É que eu não sei onde é que vai bater minha cabeça Eu tô segurando o CTRL aqui pra ele ficar um pouquinho mais Mais pra baixo Mais contraído Boa, boa Aí Tamo bem já Ok Tamo na época pré-histórica Deixa eu ver se a gente vai achar dinossauro aqui Com certeza Olha eles Eita, que coisa linda Esse sol que parece um ovo frito com a gema mole Olha o dinossaurinho mexendo o rabinho Olha como é lindo, né? O passado Meu Deus Hum Bom, vocês já entenderam, né? Se esse dinossauro que é um dinossauro Tá nessas condições Significa que a gente vai ficar como já, já? Mas não vai sobrar nada, mano O T-Rex vai vir aí Ah, obrigado, Deus Você me achou Eu, 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 eu tava Eu tava Eu olhando Tá Ó, então menos um Já, já é nóis Quer dizer, não Bate na boca A gente vai chegar até o final Vamos ser um pouquinho mais otimista Vai, não A gente vai chegar até o fim Vamos lá, calma Nem vou ficar acelerando muito, mano Porque se tiver algum dinossauro Olha a merda Nossa, a pressão caiu Meu Deus do céu, mano Eu assustei enquanto eu tossi É a pior sensação do planeta Nossa, até onde? Até onde? Até onde? Até onde? Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Beleza A gente acabou de matar três filhos Desse dinossauro Quebei três ovos, mano De graça Se ele me achar de novo Não vai ter esse cabatório Oi, tudo bem? Acabei de matar três dinossaurinhos ali, tá? Só pra você saber Como é que é? Grab here Ó, fica aqui Ejete apertando Z Fica eretão assim, ó Aí a gente pega aqui Pega aqui Isso Peguei Agora pegando aqui A gente vai embora Com o dinossauro E a gente volta Pro tempo contemporâneo, mano A gente volta pra agora Controlando um dinossauro Muito foda Muito da hora esse mapa Olha isso 180 segundos, mano Três minutinhos de mapa Esse pro Happy Wheels É um longa-metragem Muito foda Ah, agora Pálcone Terror O que vocês acham que vai ser? Não sei Vambora O negócio vai ficar no meinho Aqui, ó No meinho Na meiu Por que que quebrei minha cabeça Num varal? Tia Serol? Deixa eu trocar o personagem Pra um mais resistente De repente o Papai Noel Vamos tentar Meter os Carinha verde Na minha frente Mas ele já morre logo na primeira Ah, vou controlar a velocidade assim, ó Com a minha neve Aí, ó O Papai Noel da Frozen Peraí Boa Tranquilo Eu vou controlando Vou controlando Vou controlando Ó Pra não cair igual um condenado também Porque o Natal tem que existir, mano Senão 2024 não vai ter Natal, não Aê Tamo vivo E aqui a gente ganha? Deixa eu ver Gente É muito destroços de corpo Bom Acredito que ganhamos, né? Era só chegar até o final Pamparão Renascença Ravager Será que é o álbum novo da Beyoncé? Deixa eu ver Germombo State Park Renascença Fair Today Meu Deus, isso é terror? Ó, de novo o sol Que parece um ovo frito Criança Você tá legal aí, hein? Olha, meu Deus Diferente dessa daqui Que agora Olha, olha O que eu faço Quebrei a coluna dela Renascença Fair Calma aí Já Já matei um mendigo sem querer E eu tô travado Nossa Antes eu não tinha matado Ele tinha só apagado Só um pouquinho, mano Agora Olha o cérebro pra fora Meu Deus Ok Tranquilo Vamos aqui Ó, desculpa, galera Eu tô acabando com a festa da galera E eu nem sei que festa é essa, mano Festa doida Olha, com guilhotina Com espada A mina tirando foto ali Do maluco morrendo Não era melhor vocês Só fazer uma pipoca Um, sabe? Aí, tranquilo Me desculpa Palhaço louco Olha ele aqui Esse eu não vou matar, não Ai, moço Olha, eu não queria te matar E não matei, tá? De nada Tá bom? Desculpa só atrapalhar seu piquenique aí Mas é que seu piquenique Tá me atrapalhando também agora, mano Olha ela aí, ó Não deu pra acertar Uma catapulta, mano Do nada Meu Deus Quase que ela me mata Nossa, minha perna quebrada Tá me atrapalhando Pera aí Então volta mais Mano, não tem como eu Eu tirar a minha perna Já tá desmembrada mesmo Mano, é muito gore, né? Solta Solta, meu negócio Solta, mano Para, pelo amor de Deus Boa Deu bom, deu bom Pera aí, gente Que eu não quero Atrapalhar ninguém Nossa, cavalinho E zebrinha Que lindos Calma aí, mano Ah, vamos lá Mais uma dessas Z, segure E agora Vambora Segura no cavalo aí Segura no cavalo aí Beleza É isso, é isso Meu Deus do céu Toma Ai Um já foi Acabamos de ganhar Uma batalha pré-histórica Que eu não faço a menor ideia Do que que é, mano É alguma coisa da idade média Ou não Sei lá Família É isso Happy Wheels Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau